Seja bem-vindo, defeito do dia, tá? Tá no Unway, ele é ano 2011. O que que tá acontecendo? É aquele famoso defeito aí, ó, do carro não acelerar. Vamos vir aqui, ó, aqui na frente, dá pra observar o funcionamento aí quadrado, né, vamos dizer assim, ó. Tá aí quando você vem aqui dentro do carro. Já entrei aqui com o rastreador, tá? O código de falha aqui gerado é aí o código P0-121, que ele é referente aqui, ó, ao nosso TBI, tá? O corpo de borboleta lá, ó. Tá aqui, ó, P0-121, sensor interruptor de posição da borboleta. Então vamos acelerar? Vamos só mostrar o defeito? Olha lá, ó. Até embaixo, pessoal, aí o carro não responde nada, tá? Aconteceu isso aí com o seu carro, geralmente aí tá no Unway, sempre acontecendo esse tipo de defeito. Esse defeito já é aí crônico, ó. Não acelera, não tem resposta. Mas naturalmente aqui, ó, se eu desligar esse carro e tentar funcionar ele, pode ser que ele retoma aí a aceleração. Vamos fazer esse teste? Vamos lá ver? Vamos desligar. E vamos colocar ele aqui pra funcionar de novo, pra ver se ele acelera. Nada. Mais uma tentativa. E nada, pessoal, sem resposta nenhuma. E observar, ó, luz da injeção acendeu no painel, tá? Com esse sintoma aqui, luz acesa no painel, se você entrar aí com o rastreador, vai observar aí o código de falha P0-121. Agora eu vou vir aqui pra frente. O que eu vou fazer? Vamos fazer uma inspeção aqui no chicote, pra ver se não há algum probleminha no chicote ou coisa parecida. Tá? Mas aqui no mais, agora é ligar na casa de peça, pessoal. E procurar saber o valor lá desse TBI. Eu quero até orientar. Já tentei fazer muito reparo nessa peça, mas acabei acreditando aí que não vale a pena. Resolvia, cliente ir embora e depois retornava pra oficina com o mesmo tipo de defeito. Vou começar a desmontar, pra gente observar aí se tem alguma coisa, algum problema no chicote. Se não tiver nada no chicote, é trocar essa pecinha aí pra resolver o problema. Já retirei o filtro do ar. Temos agora aqui acesso ao nosso TBI. A peça aí que tá com defeito. Já dei uma olhadinha no chicote, pra ver se tinha algum lugar aí que poderia tá pegando, né? Causando aí um mau contato pra tá fazendo esse tipo de defeito. Agora eu vou vir aqui, vou dar uma olhadinha aqui na tomadinha, que é encaixada. Dá pra ver lá, ó, bonitinho, não tem nada. Tá? Isso aqui, ó, que tá aqui é original de fábrica. É espécie de uma graxa. Pra lembrar, só pra gente lembrar aí o funcionamento dessa peça, ela é totalmente eletrônica, dá pra observar que ela não tem cabo, né? Lá dentro do carro tem o pedal do acelerador, ele é eletrônico também. De acordo com o que você pisa no acelerador, essa informação vai pra central de injeção. A central de injeção, com esses dados lá, com a informação, ela vai fazer cálculo e ela mesmo, através desse chicote aqui, que vai determinar aqui a abertura aí da borboleta. O defeito dessa peça que geralmente acontece, tá aqui, ó, porque aqui nela aqui tem o sensor de posição da borboleta aqui dentro. Já tem até vídeo no canal aí, tá? É uns fiozinhos que faz a ligação aqui. Especie aí, parece até mais fino do que o fio de cabelo. Por isso que na hora que a gente vai tentar reparar, soldar lá, não fica aí prestando. Tá? Já liguei na casa de peça, olhei o valor, 645 reais, uma peça dessa nova. E tô aqui esperando. E assim que chegar, a gente mostra aí, a gente colocando essa peça no local, pra ver aí que o carro vai voltar a acelerar bonitinho, do jeito que tem que ser. Peça nova já montada, tá ali. Escolhemos aqui a opção, magnético amarelo. Já montamos aqui no local. Agora a gente vai lá dentro, tá? Só não coloquei esse tubo aqui ainda. Tem uma mangueirinha que é encaixada aqui embaixo, mas não vou ligar ela agora. E vou lá dentro. E a gente vai colocar aí esse carro pra funcionar. Pra ver se resolve aí o problema. Vão lá? Vão lá pra vento? Vão vir aqui. Nem entrei com rastreador ainda. Vão ver se a luz da injeção eletrônica aqui vai apagar. Vão virar, ó. Virei na chave, acendeu lá a luz da injeção, né? Isso é um procedimento normal dela acender ali. Vamos colocar aí pra funcionar. Vou observar se ela vai apagar. Tá, carro funcionando. Pessoal, não se esqueça. Se o vídeo ajudar, agregar valor. Toda semana a gente tá aí com dica no canal, tá? Se quiser acompanhar, é só se inscrever no canal. Ó, o carro tá acelerando agora. Do jeito que tem que ser. Porém, a luz da injeção minha continua acesa. Eu vou ter que entrar com rastreador e apagar a memória desse carro. Vamos lá, vou lá, que eu tinha guardado o rastreador, saí pra hora de almoço. Mas vou lá pegar ele, colocar aqui e a gente apaga a memória aí, ó. Vamos lá dentro lá e vou colocar o rastreador. A gente vai apagar essa memória. Já conectei lá o meu cabo aqui do rastreador. E vambora agora pra gente poder apagar a memória. A luz tá acesa ainda. Vamos lá, vamos desvirar na chave. Vamos virar pra acender o painel. Isso, agora sim vou entrar com o rastreador aqui. Vamos lá, não vai dar pra enxergar aí, mas vamos lá. Fazer conexão aqui. Prontinho. Tá lá. Vamos lá, código de falha. Tá lá, P0-121. Tá, vou voltar. Vou lá agora na opção apagar a memória. Vamos lá. Vamos ver se vai ficar verde ali. Vamos lá de novo. Exato. Verdinho. Agora vamos colocar o carro pra funcionar. A lógica aqui agora seria a luz de injeção apagar na hora que eu funcionar o carro. Opa, na hora. Mais rápido do que tudo. E é isso aí. Agora sim. Tá aí, pessoal. Resolvido o problema. Carro acelerando agora com o TBI novo, tá? Que a gente montou. Tá aqui o nosso TBI velho. Pessoal, e a confusão, tá? E sempre a gente fica meio com... Meio que, vamos dizer assim, preocupado na hora de trocar essa peça. Por quê? Porque essa peça é muito cara, né? E muitas vezes, eu mesmo, eu já peguei já carro, né? Da gente trocar o TBI e o defeito continuar. Por quê? Aí depois avaliando com mais carinho, a gente foi observar, era no chicote, né? Outros casos, pode ser até mesmo numa central, mas é que no nosso caso não, tá? Se acompanhar esse sintoma aí no seu carro, dele perdendo a aceleração, a maioria das vezes, vamos colocar aí 98% das vezes, é o próprio TBI com defeito, tá? Mas a gente sempre fica preocupado, porque pode acontecer. Vai que tá uma avalia no chicote, dando aí um circuito aberto, vai ver que tá lá no chicote. Mas não foi o nosso caso, não. Pessoal, então foi isso, tá? Mostramos aí um Uno Way, né? Ano 2011, que não acelerava e tava com defeito aí no TBI. Pessoal, então foi isso. Essa foi a dica do canal, essa semana. E pra semana a gente tá de volta. Legal? Dá mais uma aceleradinha, é isso, tu? Eita, três chiques. Então é isso. Pessoal, e sempre... Ah, só um último detalhe. Eu disse aí o valor da peça, 645 reais. Mas observar aí quanto que você vai estar assistindo esse vídeo, né? Porque sabe como é que é as coisas aqui no Brasil. Pode ter alterado bastante aí o valor dessa peça. Legal? Pessoal, então foi isso. Pra semana a gente tá de volta. Valeu, galera. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.